Salve, abençoados do canal, beleza? Sou eu, Rafael, começando mais um vídeo, é um top Tiago mandando um reaco pro leilão Os carros estão indo embora mais bonito do que veio, né, Tiago? Ah, se eu tivesse oportunidade, então os carros descem, rapaz Quem sabe um dia, né, velho? Quem diria, hein, velho? Pra quem não conhece, esse motor é um jatão Quem pegar já vai levar o recado de brinde, então, Tiago E você vai ficar com o banco dele original lá, guardado, tá vendo? Esse aí não veio com o banco dele Esse é bonzinho, hein, velho? Vai com relógio, com volante Ele não quer saber mais de nada Nada que seja de Toyota Agora ele quer saber só de Nissan Vou pegar a roda do monstro Rapaz Vai, né, velho? Vai, né, velho? Eu vi, eu vi, esse aqui perto do seu, aqui, ó Vim até filmar ali de perto aqui, rápido E aí, Tiago, como que tá o coração? Os seus últimos minutos, hein, rapaz Ainda bem que você tem mais três lá, guardado Vamos buscar o outro ali, ó Esse pretinho aqui te esperando Será que o dono tá vendo? Rapaz Olha a diferença na traseira ali da GTA Tá vendo que ele é mais pra fora? O fenda aqui também, ó Esse aqui, qual que será o próximo futuro dele? Vai ser garagem ou montanha? Essa é a questão, hein? Esse aparelho verde aqui, que é, será, uma cor de C, que eu entendi É RPM, ó É tipo um tacometa digital? Não, quer ver, você aperta aqui, ó Isso aqui é pra, quando você vai pro circuito, você consegue marcar o seu tempo É, então, é uma toleragem Ah, entendi Isso aqui é, o cara falou aqui do Hakuju, aquele é mais, é, esse, como é que fala? Esse, o coço dele é mais curto? É, é mais curto É, louco, o coço de J&J, hein, quem diria, hein, velho O cara anda só de SR e RB, velho Esse aqui vendeu, o outro é meu, né? Ah, já vai de brinde, né, mano Opa, mano, quase que ela saiu no Furikai, velho Você vem trazer carro direto aqui, Kody? Aham, eu dou um carro aqui nesse Aqui é só carro bom, carro funerinha lá do outro lado, não aqui, mais um pra lá Se a Helux fosse pra trazer o Everócio, ele já não ia subir aqui não, velho, ó Cara, aqui é uma bagazosa Caraca, tá cheio de carro, nunca se meter aqui, mano Como você sabe o lugar? Caraca, tá cheio de carro, nunca se meter aqui, mano Aqui, mano, aqui é só olhar a branca Deixa o freio de mão e solta de novo O carro não corre risco de travar não, né? Travar? É, sozinho Se tiver com alarme Não, só não travar no alarme, né? Fecha só na chave Não, não trava Não, não trava Então eu vou deixar fechado, tá? Com a chave dentro? É É só ligado, né, Thiago, que ele desliga Ele tem aquele sistema que você sai com o carro ligado, dirigindo, ele trava sozinho Às vezes que travou, ele travou ligado Ele tem certeza que não trava, mas deixa aberto o vidro, né, Thiago? Não, não tem certeza não Aqui pode filmar de boa? Pode filmar, né? Você é louco que se perdeu, hein? Até breve, Chaser, nós nos encontramos na montanha, hein? Real não é, Thiagão? Vai tirar uma foto? Fazer um... História Deixa eu passar aqui, eu vou passar aqui e filmar um da hora ali, velho Rapaz, olha o que o Thiago tá querendo filmar aqui, mano Meu Deus Eu pensei que você ia filmar o seu, mano Você ligou o celular pra filmar esse aí E o próximo, hein? É, olha aí, já, mano Nossa, mano Olha os bancão, mano Eu acho que eu nunca vi um tão perto, sabia? Só essa pinça de freio, velho Bora Bora E é isso aí, galera O videão é esse O carro foi vendido Passou de um milhão Aí o Thiagão voltou Felizaz Meio triste aí com a partida do companheiro dele aí Mas deu tudo certo, então Obrigadão aí pelo acesso Quem gostou, deixa aquela curtida E se inscreve aí no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Um abraço Fica com Deus Fica com Deus